Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus e um bom dia. Acaba de começar o melhor dia da sua vida e nós vamos orar para que isso aconteça, tá? Prepare o seu copo com água, porque certamente Deus vai te dar um dia maravilhoso, glorioso. Nós vamos ler também os Salmos 23, tá? Sempre comece o dia falando bem, abençoando o seu dia. Vai logo amarrando as obras do inimigo, porque a sua oração é que abençoa o seu dia, tá bom? Nunca acorde de qualquer jeito, já acorde abençoando e assim será. Compartilhe essa oração agora, manda para as pessoas que você conhece aí nas redes sociais e não esquece de me seguir aí, tá? Me seguir e se inscrever no canal, tocando no sininho e na palavra todas, tá bom? Tenho uma palavra para te entregar aqui e nessa sexta-feira, tá? Se Deus permitir, tudo der certo. Estaremos no sopão aí da madrugada, em nome de Jesus, já deu tudo certo. Salmos 20, Deus fala assim, olha que palavra, ó. O Senhor te responda no dia da tribulação, que é o dia em que mais precisamos, né? E ele fala mais, ó. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desejos. Aleluia! Celebraremos com o júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Palavra de vitória, né, meu irmão? Palavra de bênção, palavra de conquista. De garantia, é. Ele tá falando assim, pode ficar tranquilo que a vitória é tua. Porque o Deus que você serve não falha. Ele é o Deus do ontem, de hoje e sempre. Porque ele não se altera, ele não muda. Tá bom? Confia porque logo você vai hastear a sua bandeira da vitória. É isso que ele falou, logo, logo. Ele te traz essa segurança, né, essa confiança naquilo que ele fala. Tenho certeza que hoje vai ser um dia assim. Cheio de vitória em nome de Jesus, tá bom? Leia comigo em voz alta o Salmos 23. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, Pai. Permita que possamos hastear a nossa bandeira da vitória, Pai. Permita que o nosso dia seja lindo, maravilhoso e tudo venha dar certo. Que o Senhor possa frustrar todos os planos do inimigo, Pai. E fazer com que esse dia seja o melhor dia da nossa vida. Consagra o nosso dia e abençoa o nosso dia. Abençoa também esta água, meu Deus. Quando ela beber desta água, ela seja curada, livre e restaurada. Abençoe também, meu Deus, esse olhinho. Coloca poder em unção, meu Deus. Nós declaramos que o nosso dia está abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba o seu copo com água e seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acaba de começar o melhor dia da sua vida. Viva ele intensamente, tá bom? E meio dia eu volto ao vivo com todos vocês. E vai ser muito forte em nome de Jesus, ó. Fica com Deus. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe.